Olá, está começando o resumo da semana. Parlamentares se reuniram com o secretário de coordenação do governo, Pedro Paulo Carvalho, para discutir esquema durante Olimpíadas no ano que vem. Rodízio de automóveis e mudança no calendário escolar foram alguns pontos analisados. Esse é um pacote olímpico que trata basicamente do que será a operação da cidade durante as Olimpíadas e antes e depois. Quer dizer, todo o período olímpico que nós chamamos, que não se restringe somente aos dias dos Jogos Olímpicos, mas ele acontece antes dos Jogos e depois dos Jogos também. Quer dizer, há uma mobilização da cidade como um todo para que isso funcione a tempo, sem atrasos, sem colapsar o sistema de transporte. Trata-se de uma matéria da mais absoluta relevância, porque ela instrumentaliza o poder executivo para fazer o planejamento de como funcionará a cidade durante o período em que serão realizados os Jogos Olímpicos. Daí a exigência e a necessidade absoluta de aprovarmos no mais breve espaço de tempo este projeto. Entretanto, embora o prefeito tenha pedido a tramitação em regime de urgência, a legislação não permite que exija que se trata matéria de código que tenha uma tramitação ordinária, regular. Mas isso não nos impedirá de dar celeridade à sua tramitação para que a cidade possa se preparar e que os Jogos Olímpicos tenham o sucesso que todos nós desejamos que alcancem. A audiência pública discute maioridade penal. Os assaltos praticados no centro foram repercutidos no encontro promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. A audiência foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. O vereador Jefferson Moura presidiu a sessão. A representante da Coordenadoria Geral de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social falou da evasão escolar. A população que vai às escolas de adolescentes, de 0, de 7 a 14 anos, 708 mil. E de 15 a 17 anos, vejam, eles desaparecem das nossas escolas, 278 mil. Meio milhão de adolescentes desaparecem. Então nós temos ainda que reforçar o nosso sistema educacional. O advogado Manuel Ronaldo de Azevedo disse que é preciso pensar em políticas públicas. Entendo que se fizermos isso com as crianças, nós vamos piorar. Nós vamos, dentro de 10 anos, passar de uma população carcerária de 500 a 600 mil para 2 milhões. Nós precisamos de quê? De políticas públicas sociais. Para não haver a delinquência na primeira vez, seja ela de maior de 18 ou de menor de 18. O desembargador Ciro Darlan afirmou que o sistema socioeducativo não funciona. Vamos lá no Instituto Dom Bosco, que só mudou de nome, era padre, foi promovido a Conego, agora é Dom Bosco. Mas a situação é a mesma. Superlotação, tortura permanente. Estive lá, 15 dias atrás, onde cabe 64, tinha 198. Adolescentes dormindo na mesma cama, quando não dormiam no chão. Dois, três adolescentes dormindo na mesma cama. Em plena efervescência dos hormônios. Que indignidade, que falta de respeito. O vereador Renato Cinco, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, criticou a redução da maioridade penal. Eu, na verdade, não só sou contra a redução da maioridade penal, mas eu sou a favor de uma reforma profunda do nosso sistema penal, que reduza muito a utilização das penas de restrição de liberdade. Eu não vejo sentido entrancafiar uma pessoa, anos, numa cadeia, se ela não tiver cometido, por exemplo, um crime violento. Eu não vejo por que ter pena de prisão para furto, ter pena de prisão para uma série de delitos que lotam as nossas cadeias. E que, na verdade, fazem com que o cidadão saia da cadeia mais violento do que ele entrou. Vereador Reimão afirmou que não foi um menor que esfaqueou uma pessoa num ponto de ônibus no centro, durante o assalto que ganhou repercussão em todo o país. A maioria das pessoas, de fato, não tem as argumentações, o que elas têm é uma fonte e um bebedouro que a mídia vem colocando a cada momento, entornando a cada momento sobre suas consciências. Nós, outro dia, tivemos um problema aqui no centro da cidade, de três rapazes esfaqueando. O que é que a mídia disse o tempo todo? O que é que a mídia disse o tempo todo, eram três adolescentes. Ontem, a justiça prendeu dois dos três, os dois eram adultos. O vereador Márcio Garcia também participou da sessão. Por enquanto, eu fico com os meus representados e com essa grande parcela da sociedade que, por um motivo ou outro, ainda entendem que a redução da maioridade penal seja positiva para a sociedade como um todo. Os meus representados, que são militares e representantes de órgãos de segurança pública, são grandes vítimas também de todo esse sistema, de todo esse contexto em que os jovens são conduzidos, então eles são vítimas juntos com esses jovens desse conflito e então são muito atingidos por isso. Então, para eles, ainda que não seja, e eu vejo isso claramente, que não seria uma solução para a criminalidade, nem solução para nada, para aquele cara que deixaria de levar um tiro de um jovem, seria tudo, seria o máximo, seria tudo que ele precisaria, ter menos um jovem na rua, armado, ferindo e matando as pessoas. Mas, estou aberto aqui, já me comprometi com o Jefferson, de abrir, de estar presente ao debate, abrir esse diálogo, inclusive com os companheiros e com toda a sociedade, para que a gente possa entender e desenvolver estratégias para alcançar resultados melhores do que, talvez, a redução da maioridade penal. Vereador Célio Luparelli promove audiência pública para a revisão do Plano Municipal de Educação. O objetivo é adequar o projeto ao Plano Nacional. Dou por aberto o debate sobre a revisão do Plano Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. O debate sobre a cidade que a gente quer, o plano que a gente quer, a educação que a gente quer para essa sociedade se efetivar, não termina aqui. Frente Parlamentar, pela democratização da comunicação, promove o segundo Fórum de Comunicação na Câmara Municipal. Iniciativa foi do vereador Reimão. A principal pauta do encontro foi o Canal da Cidadania. E nós consideramos que ele é um marco, assim, revolucionário da comunicação brasileira. Se nós conseguirmos emplacar isso aqui no Rio de Janeiro, a gente, de fato, dá um passo importante para a democratização da mídia televisiva. Turismo nas favelas é tema de debate na Câmara Municipal. Iniciativa do encontro com membros da sociedade civil foi do vereador Célio Luparelli. Quando uma empresa entra tratando a favela como se fosse fazer um safari, a gente não concorda. A gente acha que a favela tem que se integrar à cidade, fazer uma cidade única, mas de maneira tal, a se preservar a dignidade da pessoa humana e trazer, evidentemente, um intercâmbio cultural que é extremamente importante. Veja quem foi homenageado durante a semana na Câmara Municipal. O vereador Marcelo Ará entregou o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro ao cantor e compositor Marcos César Souza, conhecido como Marquinhos Sensação. Mulheres cariocas receberam moções em homenagem aos 450 anos de carioquice feminina. A iniciativa foi do vereador Eliseu Kessler. A professora aposentada, especialista em marxismo, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto do vereador Renato Cinco. Veja os destaques da semana na Câmara Municipal. Parlamentares rejeitaram o veto do executivo ao projeto do vereador Eliseu Kessler, que garante atendimento prioritário e acessibilidade de pessoas com obesidade em estabelecimentos comerciais. Parlamentares aprovaram, em primeira discussão, projeto do executivo em que a Prefeitura recebe contrapartida das empresas interessadas na construção de habitações e de equipamentos públicos e na realização de obras de qualificação urbana. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto